Olá, muito bom dia para você. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje. Jesus, porém, disse, Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 14. Jesus, em uma pregação, usou as crianças que estavam ali como exemplo. Permitam que elas venham até mim, não as proíbam, pois o reino dos céus é de pessoas como essas crianças. Deus quer de nós um coração puro. Quando éramos crianças e queríamos algo, nossos pais sempre diziam, Se você se comportar direito, eu te dou. E assim é Deus, agindo nas nossas vidas hoje. Ele quer que depositemos nossa fé e que sejamos pacientes. Não desista, acredite e persista como uma criança. Creia, o Pai promete, o Pai cumpre. Grandes coisas estão chegando na sua vida. Um excelente e abençoado dia para você.